Me liberta! O que é que tá falando, meu Deus do céu? Sou eu, essa bicicleta! Mas como é que pode uma bicicleta falar? Isso é coisa de minha cabeça! É não, rapaz! Há muitos anos eu levei uma maldição, fui transformado em bicicleta! Eu já passei na mão de mais de dez crianças! Fala, meu Deus do céu! Será que isso é verdade ou eu tô ouvindo? Fala! Meu filho, é verdade! Pelo amor de Deus, me ajuda! Eu preciso me libertar! Mas como é que eu posso te ajudar, moço? É só você levar essa bicicleta lá em sua casa e jogar um pouquinho d'água no banco, que aí a maldição se quebra! Fala, meu Deus do céu! Eu já vou, eu não vou nem montar de sinal, vou me machucar! Me ajude! Fala, meu Deus do céu! Agora eu vou saber se isso é verdade! Me ajude! Ai! Ai, meu Deus, muito obrigado! Você conseguiu, garotinho! Eu voltei à vida! Você voltou à vida, eu sei que eu salvei sua vida, mas minha bicicleta, agora eu vou ficar sem andar de bicicleta! Não se preocupe, não! Eu vou comprar uma bicicleta pra você, garotinho! Mas como isso é verdade, moço? Eu não sei, não! Eu só sei que foi uma maldição! Agora eu vou ser livre, depois eu compro sua bicicleta, viu, garotinho? Ai, então tá bom! Ai, liberdade!